Vai cair, vai cair, na liga do pega Na liga do pega O papai, o manuel, você mexeu, mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas eu vi que era tudo seu Seu, só seu, só seu Eu só sei, eu só sei Maquinho, maquinho, maquinho Vai até o senhor, maquinho, maquinho Vai até o senhor, maquinho Isso é de boa, né, legal O que eu tenho em Saada, hein? Esse é de boa, né, legal Esse é de boa, né, legal Esse é de boa com você na balada Esse é de boa com você na balada Com você, né, legal Mas aí eu vou pedir fruto Truco Cuco 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 Vamos, gente! É navegada, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! É o Magno. Fumada! É o M! Agora, é o M! 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 Alibaba, 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 Alibaba Um, dois, três e vem! Vamos da copinha subir! Acorda subir, acorda subir, acorda subir Pega, pesgo, pesgo A grabber Acorda subir Acorda subir Caça na boro Há uma camada! 1, 2, 3, 4! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vamos, vem! Você tá pegando no bambu, do babu, do babu, do bambuleiro! Que bonito! É a pregada do bambu, 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 do bambu Lindo! Olha lá! Então esse aqui passou! Esse aqui passou! Passando... Ontem passado. Pula, 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 pula. Vai passando, vai passando, vai passando. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Vai passando, vai passando, todo mundo é piscina vai. esse ai passou esse ai passou esse ai passou Ronaldo vai passando vai passando vai vai isso ai passou Ronaldo Ronaldo mas não Vá para que nasce toito, nunca se direita Menina que requer, mas não pega na cabeça Vá para que nasce toito, nunca se direita Domingado vai 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 Domingado vai 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 Domingado vai vai Domingado vai vai Então segura o chan! Segura o chan! Segura o chan! Amado o chan! Esse beijo na tua boca tem sabor de fruta preta Sai da minha cabeça